A primeira etapa do programa Desenrola Brasil chegou, o programa federal de renegociação de dívidas. Nessa etapa, você que tem dívida com o banco e possui renda de até 20 mil reais por mês, vai poder renegociar a sua dívida. Esse perfil é chamado de faixa 2 no programa. Nessa modalidade, os próprios bancos oferecerão a possibilidade de renegociação diretamente aos seus clientes. por meio dos seus canais de atendimento. Só nessa etapa, o programa pode beneficiar 30 milhões de brasileiros. Ah, vale lembrar, só serão renegociadas dívidas do período de 2019 a 31 de dezembro de 2022. Calma que não acabou! Ainda nessa etapa, um outro grupo vai ser atendido. Serão as pessoas que possuem dívidas bancárias de até 100 reais, que automaticamente terão nome livre. Com isso, vão cair as restrições da situação de negativada e a pessoa poderá, por exemplo, voltar a ter crédito ou fazer um contrato de aluguel. O Desenrola Brasil é um programa emergencial e demonstra o compromisso do governo com a saúde financeira dos brasileiros.